Investimento serve pra multiplicar o que você ganha trabalhando. Então, quanto mais... Pra pobre, é trabalho. É trabalho que vai mudar a tua vida, não é investimento. O investimento vai te mudar a tua vida no longo prazo. Só que você vai ter que trabalhar por bastante tempo pra você alcançar um milhão, por exemplo. Tá. Investimento é um lugar que você tá botando o seu dinheiro e ele vai se multiplicando sem você ter que fazer nada. Isso existe.